Gente, aqui é a Rafa Fustão e a menina comprava livros e sim vamos falar de mais um capítulo de Erkensikus. Como assistir um e não emendar no outro, né gente? Muito difícil, eu preciso de muita terapia. Bom, vamos começar com spoilers então sobre esse episódio 11º, sobre o que aconteceu. A gente sabe que novela atua que é muita enrolação, como novela brasileira também, né gente? Tem muita enrolação, o pessoal fica junto lá nos 45 do segundo tempo, na prorrogação, quando a gente já tá quase apitando, é quando tem final feliz. Mas vamos seguindo, esperando por esse beijo, esse beijo veio nesse episódio, veio nesse episódio, se você ainda não assistiu já sabe, assiste depois, né? Mas pra quem já assistiu, tá revendo, que o motivo vocês estão revendo, que é a novela das modelas favoritas da Turquia, vamos comentar então agora sobre esse episódio. Bom, a Derenha atrapalha os dois, gente, no meio do beijo ali na praia, a mulher se fazendo de pequena sereia, fazendo canto, né? Lá, 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 vai, não vai, olha o rapaz, não vai, não vai beijar a moça. Pois é, não beijou a moça. Por quê? Porque a Derenha aparece fazendo um escândalo, enquanto os dois estão ali molhadinhos, prontinhos, os concursos dos gatinhos molhados, e ela aparece pra dizer que todo o comercial que foi gravado foi apagado por causa de um defeito na câmera. O que que a dona esperta, a dona Sanem faz, ela pega e inventa que teve uma cãibra e tal, e sai ali, a dona Derenha não tá nem ligando pra nada, e eles voltam, quando eles voltam pro set, tá na cara, obviamente, todo mundo fica olhando ali, imaginando o que aconteceu com aqueles dois que estão charcados, né? Ali, voltando para o set, para ele filmar, então todo mundo retorna pra fazer a nova gravação. Bom, o que mais que tem? Claro, né, que todo mundo estranho, a Leila segue, né, a rea dos quatro pneus ali pro Erenha, que tá toda hora, né, ali tentando sair, né, de chavar de todos os caminhos possíveis, só usando mesmo como assistente. Então, lá na verdade, né, o crush tá ali olhando pra ela e ela não olha pro crush. O que que acontece? A Sanem vai mudar de roupa, né, porque, enfim, ela tá toda, vai com um trailer, mudar de roupa e tal, quem vai atrás dela é Jan, vai ter mais quase beijo, beijo num beijo, ah, encaixa, fica olhando, ah, mais dessas coisas aí que a gente gosta muito, mas a gente quer beijo, né, gente? Bom, vamos lá, as gravações recomeçam. Sabendo da festa, mesmo depois, mais tarde, que será feita para a Dona Polly, Dona Polly Pocket, que de Pocket não tem ela, que é uma mulher imensa, Dona Durexinha da Estrela, a Dona Durex vai ter uma festa na casa do Jan, a Sanem fica desesperada, conversa com o JJ e dá um jeito de ir pra dentro da festa, né, ali pra dentro do... da casa, né, e tal. E aí, o que vai acontecer é que o Jan pergunta, né, o que que ela tá fazendo ali, e ela pergunta também pra Polly o que que ela tá fazendo, e as duas falam, ah, a gente tá sempre se esbarrando, elas dão ali uma desculpa, um na gota, mas a outra, as duas são totalmente rivais. Nós andamos nos vendo muito de Spolly Pocket para ela. Bom, é, Sanem, né, testa... Ah, isso tá rogando, acho que eu tinha comentado no outro episódio, agora sabe que eu misturei esse com outro, gente? É capaz de eu ter misturado, sim, porque eu assisti o outro lado do outro, mas tudo bem. Bom, é... o que que vai acontecer? Elas vão ficar ali disputando o BOF, né, que é maravilhoso, com certeza, e a Sanem continua agindo como uma adolescente de 15 anos, que me irrita profundamente. Bom, é... o que vai acontecer é que também, é... ela vai mandar mensagem se declarando pra ele. Né, durante esse episódio. Já falava, ah, você não falou duas ou três coisas que aconteceu? Sim, gente, eu só assisto pra ver os dois mesmo, tô sendo muito sincera com vocês. É... e aí ela vai mandar mensagem, ah, precisamos nos ver, só que depois ela vai apagar e vai ficar só apenas, apenas, e vai mandar uma frase lá, foi apenas, enfim, ele vai ficar super curioso. É... bom, ela vai voltar praquele teatro, lembra? Onde eles se beijaram bem lá no episódio, que ela subiu, porque o DG tinha mandado o negócio errado, ela subiu, e ele vai... ela vai começar a conversar com o DG sobre o Albatróis. Aí, no outro episódio, também teve isso sobre o Albatróis, né, ela falou, é... ela finalmente vai dizer, né, no... acho que foi no outro. Gente, enfim, esse aí é o complemento do outro. A... o Jean vai perguntar pra ela sobre o Levente, que ele já queria saber se ela tinha ou não pego o carro com ele, lembra? Só que ela não pega, ela vai embora de táxi, e ele fica falando que ele não é o Albatróis, não sei o que lá, e eles acabam brigando ali. Só que agora ela tá falando que acha que o Albatróis é o Jean, e é que ela tem certeza, e fala isso pro JJ, que tá meio viajando, não sabendo muito o que ela tá falando. Só que enquanto a festa tá sendo toda preparada, gente, ela vai lá pra cima, ela vai lá pra aquele andar lá de cima, né, e aí, o que vai acontecer? Ela vai ficar ali, né, esperando, soltar a bolsinha, ficar relembrando do momento, e as luzes vão se apagar. Quando as luzes se apagam, aparece ele, gente. Olha, vou te contar. É, enfim, é... Cadê? Eu até me perdi aqui. Tem uma frase que ele fala que eu gostei? Tem. Você escreveu se apenas eu quero saber a continuação. Você já tá como, né? Enfim, eu sei que você pensou calcinha no chão. Bom, é... E o beijo vem, Brasil? O beijo vem, enfim, os mimos, ele aparece, né, e eles se beijam, ela olha pro pé dele, e ela pensa, ai meu Deus, que pé, né? Não sei lá o que é que ela pensa. Mas eles se beijam, e a gente termina o quê? Feliz. Pronta pro próximo episódio, que vai ser comentado logo mais com vocês. Eu vou ficando por aqui. Esquece que vocês estão gostando desse episódio, comentado rapidamente aqui com vocês, sobre Arkansky's e sobre as outras séries. É muito importante deixar o seu like, e comentar aqui embaixo pra dar aquela ajuda pra produtora de conteúdo que vos fala. Beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.